Antônio, boa noite Cassiano, boa noite Antônio. Qual a sua opinião sobre seleção de ações com base em fórmulas mágicas, como a do Greenblatt? Eu acho que é bem claro, eu dei a risada, não consegui segurar a risada, só dar um gole de água. Eu acho que é bem claro para vocês, que eu acho uma piada, ridículo, completamente um papelão, certo? Assim, não é difícil compreender que a ideia de fórmula mágica é uma ideia completamente equivocada. Vamos lá, alguns pontos que mostram, não sei qual é a fórmula do Greenblatt, não vou procurar aqui, mas para dar uma ideia de quão fácil é provar que o negócio não faz sentido. Se você pegar a composição do preço de um ativo, você consegue tirar alguns componentes ali de uma forma bem tranquila, certo? Se você vai precificar o ativo, você basicamente vai tentar estimar o quanto ele vale, certo? E aí, assim, só de cara já temos um problema, porque você estimar o quanto ele vale no papel, não quer dizer que o mercado financeiro vai estar disposto a pagar aquilo, certo? A ideia de que o mercado é perfeito é uma ideia interessante para modelagem matemática, para compreensão de alguns conceitos, mas na vida real não funciona assim, tá? Então, assim, de começo, mesmo que a sua precificação estivesse perfeita no quanto vale efetivamente aquele ativo, essa precificação descasa do preço real de mercado, porque o preço real de mercado não depende só disso, tá? Só para dar uma ideia, se eu tenho a precificação feita muito agressivamente correta do teu lado, e o número está correto, supondo o absurdo de que o número da precificação está correto, se no mercado eu tenho um mundo onde eu tenho muitos apartamentos, eu começo a ter que dar desconto em apartamento para poder me livrar daquele estoque, ou as operações de construção civil vão falir, uma parte considerável do dinheiro que estaria no mercado financeiro vai fugir para bem de imóvel. Por quê? Porque é uma boa oportunidade de comprar imóvel, dado o excesso de estoque de imóvel, e aquele dinheiro vai simplesmente correr do mercado financeiro e ir para o imóvel. Quando isso acontece, não interessa se você acertou um número, você tem um sorvedouro de capital desse mercado de renda variável para o mercado imobiliário, que faz com que esse mercado deprecie independente do que acontecer com as operações lá dentro, certo? Eu não me importa que a precificação está correta, se eu consigo um apartamento com 30% de desconto, eu vou chutar aquela precificação na hora e vou correr para aquele conto. Isso daí faz com que o preço caia, o que mostra o meu ponto inicial que é o quê? O fato do número estar correto, essa mão aqui, o fato do número estar correto, não quer dizer que aquilo ali vai se representar no mercado. Isso daí já quebra de cara a capacidade de prever o preço que você consegue receber por aquele ativo, certo? Ponto dois, para conseguir prever o quanto vale um ativo, inúmeras táticas de desconto a valor presente, por aí vai. Todas elas, sem exceção, envolvem em algum momento uma premissa que é completamente absurda. Se tem um momento histórico que provou que é completamente absurda, é esse que a gente está vivendo de 2019 até aqui. A ideia de que você ia fazer uma fórmula no final de 2019 e falar o quanto ia ser os juros livres de risco para os próximos cinco anos, eu acho que vocês conseguem concordar comigo. É uma ideia ridícula, certo? Você não vai conseguir adivinhar. Não precisaria nem de pandemia e guerra nem nada, mas assim, convenhamos, você não vai conseguir adivinhar, certo? Aí junto disso você prevê a taxa de crescimento. A taxa de crescimento teria sido um chute tão errado, mas tão errado, que daria um número copiosamente fora da casinha, certo? Aí no meio da pandemia você vai fazer o quê? Você vai ajustar a sua fórmula. Aí você vai ajustar a fórmula com base numa doença que ninguém conhece ainda, que a gente não sabe se vai ter vacina, que diga-se de passagem foi em grande parte resolvida por uma vacina de mRNA, de RNA mensageiro, que é uma vacina que pela primeira vez no mundo eles conseguiram fazer funcionar, porque ela era muito sensível, fica dentro de uma bolinha de gordura e ela dissolvia muito rapidamente, eles não conseguiam viabilizar aquilo ali. Então assim, as tuas premissas estão todas baseadas em coisas que aconteceram pela primeira vez na história, certo? Então assim, a ideia de que você consegue não só lidar com essa quantidade de volatilidade de acontecimento, mas consegue ainda por cima matematizar aquilo, é ridícula. Se isso fosse possível, eu volto para o ponto mais incrível ainda da coisa como um todo. Se fosse possível transformar numa fórmula matemática a precificação de qualquer ativo e basear isso em informações que a gente tem disponível na nossa vida real, mercado, notícia, a coisa que deveria ser feita não é um ser humano fazer aquele cálculo, é botar um robô para fazer aquele cálculo e ajustar aquele cálculo com cada modificação a cada período de tempo, sempre que possível. Porque a parte de processamento de dados, quem faz melhor não é o ser humano. A gente tem a parte artística, criativa, de extrapolação com base em feeling e por aí vai. Mas um robô, um bot, um algoritmo é muito mais eficiente do que a gente em qualquer tipo de processamento de dados. Então isso não deveria ser feito por um ser humano, deveria ser feito por um robô. E aí você vê gente de física quântica, gente de física, gente de matemática aplicada e por aí vai, fazendo robô e algoritmo atrás de robô e algoritmo. E não é assim, não funciona assim. Por quê? Porque tem uma cacetada de variável envolvida ali que você simplesmente não consegue quantificar ou precificar de forma correta. Mais do que isso. Uma quantidade considerável daquelas variáveis ali que a gente viu afetar o mercado agora é o desespero, a falta de uma espinha dorsal, o efeito rato banhado a gasolina pegando fogo que eu comento no canal corriqueiramente, que é o psicológico do ser humano. Volto a reforçar, se você conseguisse precificar, quantificar o psicológico do ser humano, tem 200 usos muito mais interessantes do que bolsa de valores para utilizar aquilo, mas não consegue. Se conseguisse, os algoritmos estariam destruindo a gente e o mercado trabalharia de forma perfeita sempre. Porque eles estariam sempre ajustando tudo certinho e a gente teria uma linha da precificação caminhando. Sem oscilação agressiva. Porque toda vez que o preço fugisse daquele valor correto, ia ter um ajuste. Se tivesse qualquer capacidade disso, a gente não teria hoje o preço em R$20 e amanhã em R$15. Por quê? Porque essa queda teria sido prevista, a menos que tivesse caído um míssil na empresa. Mas se não fosse um míssil numa planta de fabricação da empresa, não teria esse tipo de alteração tão agressiva. Porque você teria sempre o ajuste do mercado precificando perfeitamente e funcionando perfeitamente. Ergo, qualquer tipo de fórmula mágica é uma ideia simplista de ver a realidade que obviamente não funciona. Se funcionasse, teríamos gente aplicando e não errando nunca. Certo? Porque fórmula não é um negócio que dá para funcionar de vez em quando, 30% das vezes. Senão é melhor jogar uma moeda para cima que é mais eficaz. Se a fórmula funciona 50%, 40%, 60% das vezes, a fórmula não funciona. Certo? É uma estimativa tão boa quanto uma moeda jogada para cima. Então, é aquilo ali. A mesma coisa vai para a análise técnica. Ah, a análise técnica super funciona. Você acerta quanto? 50% das vezes? 60% das vezes você é bom? Funciona? Porque se funciona e eu tenho como matematizar aquilo, o meu estímulo lógico é o quê? Eu alavanco tudo o que eu posso, acerto uma vez e falo eu estou rico do dia para a noite. Mas a gente não vê isso acontecendo. Certo? A gente não vê isso acontecendo porque o risco é consideravelmente grande. Porque aquilo ali é basicamente chute. Certo? Então, assim, essa é a resposta um pouco elaborada demais, talvez, sobre a questão de acreditar em fórmula mágica. Obrigado pela pergunta, Antônio. Obrigado pela pergunta.